Você está vendo agora a vista aérea de uma cozinha show de cozinhas. Quer ver a vista dela plana, horizontal? É só vir numa das lojas. São quantos endereços, Nel? Olha, são 10 endereços, show de cozinhas há 10 anos fazendo shop tour ininterruptamente, 14 anos no mercado. E no mês da Copa, todas as cozinhas em 12 vezes iguais com taxa de? Nós com taxa de 1,59% ao mês, a mesma taxa. E nós vestimos a camisa 12, ou seja, tudo em até 12 vezes iguais. Olha, imperdível. Qual você quer mostrar agora? Vou mostrar essa aqui? Pode ser essa? Pode. Cozinha Todeskine Latina, uma cozinha campeã em vendas. Você tem um modelo bicolor, branco junto com amarelo. São 23 peças, 12 parcelas de R$ 259,50, sem contar as cadeiras. Pode ser branco, amarelo, branco e verde, branco e azul, é lançamento Móvel Sul Todeskine. Estou levantando a mão. Pergunta, professor. Vamos lá. Seguinte, e se a pessoa quiser fazer tricolore? Tricolore? Pode. Vem conversar com a gente. Pode fazer tricolore, lógico. Por que não? Olha, os puxadores você pode escolher, porque nessa promoção eles saem totalmente grátis pra você, tá? Projeto por computadores, vendedores bem treinados pra fazer um belo projeto pra você. 50 montadores à sua disposição. De segunda a sábado, você liga pra 222-3311 pra uma loja pertinho de você. Agora, no domingo, você pode comprar também. Vem negociar, vem conversar com a gente. Você tem lá pra 3862-618. Pinheiros 8814563. Casa Imóvel 212-6011. Deco Center 5589-7993. Lar Center 6959-1773. Lara BC 444-7101. Aricanduva, Zona Leste 61045914. Interlago 5563-297. E só vem de cozinhas? Vem de melhor. Em 12 vezes imperdível, vem? Show de cozinhas.